Então esse é o país que inventou aquela música horrível chamada funk Nesse caso não vou eliminar só a metade, mas todos eles Aí tio Essa aqui é minha área, tá ligado? Nunca te vi por aqui Quem é tu? Eu sou Thanos de Titã E vou eliminar metade da vida no universo Mas desse país vou eliminar todos porque eu odeio o Fanto Ô Coroa, é o seguinte Eu sou o Capitão Sarrador E é melhor o senhor vazar daqui porque esse lugar é meio perigoso pra gente de fora Se ligou na parada? Perigoso? Eu vou lhe mostrar o que é perigoso Contemple as joias do infinito Joias? Sim, basta estalar os dedos e... O quê? O quê? Onde? Aroxinha, tu tá por onde, pivete? Chega mais aqui no meu cafufo que eu tô com umas paradas chavosas aqui Que devem valer uns dois contos pra casa, tá ligado? Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!